A voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta do Senhor. Na terra o silêncio, o estagrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou. Das mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar, os escarnecedores vão se lamentar. Naquele dia glória, com mil brados de vitórias, todo verdadeiro cristão vai cantar. Usana, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. Usana, aleluia, é o brado de vitória da igreja do Senhor. Usana, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. Usana, aleluia, é o brado de vitória da igreja do Senhor. As mãos ensanguentadas, muitos vão lembrar, os escarnecedores vão se lamentar. Naquele dia glória, com mil brados de vitória, todo verdadeiro cristão vai cantar. Usana, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. Usana, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. Usana, aleluia, é o brado de vitória da igreja do Senhor. Usana, aleluia, aleluia, é o brado de vitória da igreja do Senhor. É o brado de vitória da igreja do Senhor.